Os donos da casa abriram o marcador com este gol de Neném. O Marechal empatou com o Vini. 1 a 1 foi o placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, Taborda aproveitou desatenção dos atletas duvizinhenses e fez o segundo do time do Oeste Paranaense. O Galo corre atrás do prejuízo e empata com este gol de Anderson Negão. Em seguida, Lucas faz o terceiro e vira o jogo. Mas o Marechal reage e empata com mais um gol de Taborda. 3 a 3 no placar. Agora é Anderson Negão quem coloca dois vizinhos na frente no placar novamente. 4 a 3. O Marechal aposta no goleiro Linha para empatar. Mas Luciano rouba a bola e faz o quinto do time da casa. Fim de jogo, Galo 5, Marechal 3. Com o resultado, dois vizinhos sobe para 11 pontos na Liga Paraná.